Eu não vou aguentar, eu não vou, eu não vou Eu vou voltar pra você, vou te ver, te querer Minha razão quer que eu fuja, mas meu coração só quer você Mas eu não vou aguentar, eu não vou, eu não vou Eu vou voltar pra você, vou te ver, te querer Minha razão quer que eu fuja, mas meu coração só quer você Minha razão quer que eu fuja, mas meu coração 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 quer que eu